Para a Shepherd's Pie começamos por fazer então o recheio de cogumelos. Picamos duas xalotas e um dente de alho e refogamos-los num tacho com 100 gramas de manteiga. Entretanto, picamos um quilo de cogumelos e introduzimos-los no tacho. Assim que reduzirem, adicionamos duas cenouras e um tal de aipo bem picados. Envolvemos muito bem, regamos com cerca de 150 ml de vinho tinto e juntamos de milho fresco. Vamos repetir exatamente a mesma operação agora com a ajuda de uma pitada de sal. Deixamos que o álcool do vinho se evapore e incorporam-se duas colheres de sopa de concentrado de tomate e 500 ml de caldo de legumes. Temperamos com mais sal e deixamos a cozinhar muito lentamente. Enquanto isto acontece, fazemos um puré. Num tacho com 1 kg de batata já cozida com casca e cortada em quartos, adicionamos 200 ml de natas e manteiga. Com a varinha mágica, trituramos até obter uma textura mais ou menos cremosa e temperamos com noz-moscada e uma pitada de sal. Para montar esta tarte, dispomos o recheio de cogumelos numa tarteira e cobrimos-o com o puré. Temperamos com pimenta preta e levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus durante cerca de 20 a 25 minutos. Antes de servir, deixamos arrefecer um pouco. Acompanhem com tudo o que vos apetecer. Não deixem é de fazer esta pequena maravilha.